Só quero encerrar aproveitando que o deputado Abílio está me gravando aqui, para dizer ao deputado Abílio que a gente está chegando no sexto mês do governo do presidente Lula com inflação de 3,94. Até a picanha, deputado Abílio, que o senhor vive falando aqui, era 80 reais e está em 49 reais. É colchão duro. É colchão duro. Picanha que vocês gostam tanto de falar. E eu sou... Picanha não.